Não Queiras Gostar De Mim Sei Que Eu Te Peça Nem Me Dês Nada Que Ao Fim Eu Não Mereça Vê Se Me Deita Depois Culpa No Rosto Eu Sou Sincero Porque Não Quero Dar De Um Desgosto De Quem Eu Gosto Nem As Paredes Confesso E Não Aposto Que Não Gosto De Ninguém Pode Rodar Pode Chorar Pode Sorrir Também De Quem Eu Gosto Nem As Paredes Confesso Quem Sabe Se Eu Te Esqueci Ou Se Te Quero Quem Sabe Até Se É Por Ti Que Eu Tanto Espero Se Quero Ou Não Afinal Isso É Comigo Isso É Comigo Mesmo O Que Penses Que Me Convences Nada Te Digo De Quem Eu Gosto De Quem Eu Gosto Nem As Paredes Nem As Paredes Confesso Nas Paredes Confesso De Quem Eu Gosto Pode Rodar Pode chorar, pode sorrir também De quem eu gosto Nem as paredes confesso Nem as paredes confesso